Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vou mostrar para vocês como usar o peito de frango. Aquele dos pedos que a gente compra. Esse aqui eu fiz com o Magic Cooker, mas sempre sobra o peito, a parte mais seca da carne. Vou usar pimentão, salada, tomate e aqui já estou fazendo cebola e cenoura. Agora vou mostrar para vocês a janta que eu vou fazer com esses ingredientes. Então gente, o que eu fiz? Eu peguei a cebola e a cenoura, fiz um pouco com óleo. Depois eu peguei o pimentão, cortei em pedacinhos, coloquei cru mesmo. E a salada, essa aqui que a gente normalmente fome só comem salada, eu vou cozinhar ela e vocês vão ver que delícia que vai ficar junto com o meu frango de ontem. A tampa essa aqui móvel, levantou, agora está saindo todo o ar daqui, o vapor daqui. Eu abaixei a chama, vou deixar por cinco minutos e depois colocar o meu frango. Depois de cinco minutos é isso que a gente tem o resultado. Agora eu coloquei um pouco de sal, um pouco de cebolinha, um pouco de pimenta. Girei e vou colocar o agrodolce, que é vinagre com açúcar. Já fiz a mistura aqui e coloco. Vou colocar o frango e deixar cozinhar outros cinco minutos, porque o frango já é cozinhado, já tá cozinhado. A gente vê depois. Então, gente, eu coloquei um pouco de pomodoro, de pomarola, só pra dar uma corzinha mesmo. Então, com aquele pouco de frango que eu tinha, um pimentão, um pouco de salada, qualquer verdura que vocês tenham em casa. Já tem uma super janta feita super rápida, que as verduras, elas cozinharam muito, muito rápido. Vou deixar uns cinco minutos agora, só pra pegar o fervor, porque o frango era da geladeira. É, a minha janta é servida. O meu maravilhoso Magic Cooker.